Tudo que eu quero Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é com uma chama acesa Queima de prazer De prazer Eu já falei pro Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde? Pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra onde? Vezer Arerê Um Rob, Rob, Love com você Yeah Arerê Um Rob, Rob, Love com você Yeah Arerê Um Rob, 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 Love com você Yeah Arerê Um Rob, 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 Love com você Yeah Pra cá e gostou Cai, 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 cai pra cá Hey, hey, hey Tudo, tudo vai rolar Arerê Arerê Um Rob, Rob, Love com você Yeah Arerê Um Rob, 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 Love com você Yeah Arerê Um Rob, Rob, Love com você Yeah Arerê Um Rob, Rob, Love com você Yeah Uh!